Roberto Cavalo cobrou, fora na área, todo mundo sobe a cabeçada, Gilmar pegou! O Renato Martins tentou passar, rolou, olha a chegada do Piquete, pênalti! Derrubado na área, Piquete pelo Renato Gaúcho! Roberto Cavalo e Gilmar olhos nos olhos, é agora, Roberto correu, bateu e o gol! 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 É rubro negro, é do Vitória! Cobra de forma sutil, Roberto Cavalo no canto esquerdo, Gilmar caiu para o direito, chegou com perigo, Vitória! Está na área, Piquete, virou para a perna esquerda, é a boa, rolou para trás, Claudinho, ajeitou, Juliano, bateu para fora! Passou pedindo, Edu Lima, ele prendeu, botou na perna direita, que é a boa, suspendeu para o Renato Gaúcho na grande área. Voltou de primeira, tocou na frente, a cabeçada, pega, não larga mais! O goleiro Tida está batendo no lance! O goleiro Tida está batendo no lance! Obrigado.